Fih Camargo mandou, salve capitão, minha primeira música na guitarra aprendi com sua videoaula de lutar pelo que é meu Salve mito, show do Bula aqui em Lages, Santa Catarina, foi foda, Lages é incrível, cara Meu, foi o maior showzaço, que da hora, legal, legal O último show do Chorão foi aqui em Santa Catarina, né? Vocês lembram como estava o clima nessa última apresentação? Abraço e muita luz, como foi entre vocês assim esse último show? Beijo Fih, obrigada pela pergunta Eu lembro que foi um clima legal, a gente estava saindo de férias, né? Foi o último show, então ia ter um hiato ali de 20, 30 dias, não sei Mas a princípio, legal, foi uma turnê muito boa, né? A gente fez show pra caramba, a gente estava feliz ali, cara, né? A gente estava realmente... Estava todo mundo bem Estava todo mundo bem e a gente acreditava que aqueles dias livres de férias iam ser bom, né? Teve alguns shows, assim, dessa turnê que, assim, que rolaram algumas coisas, desentendimentos entre o Chorão e o Champignon Que não foram legais, são coisas que aconteceram, tem um vídeo até que ficou público e tal, uma coisa que... Aquele que o Chorão... É, ele acabou exatamente... Ah, sei Ele, pô, ele tomou uma atitude que ele se arrependeu muito depois e não foi legal aquilo que ele fez Ele pediu desculpa... Com o Champignon, pediu desculpa e tal, mas assim... Mas foi feito, então assim, talvez alguns shows que estejam falando... Como assim, são muitos shows, assim... Eu não sei se esse show a gente estava com algum clima, alguma coisa assim... E ele está perguntando por isso... Então, talvez, não sei, porque eu não lembro exatamente desse show, mas eu estou falando isso... Porque, de repente, o Marco falou, não, estava legal, mas assim, pode ser que alguns desses shows... Ele tenha sentido alguma coisa... Ele tenha sentido algum clima que estava rolando ali entre o grupo, por causa dessa situação entre o Chorão e o Champignon Que era recente também, né? Que era um negócio recente ainda, a mágoa era uma coisa que estava acontecendo, entendeu? Pode ser Mas vocês sentiram o Chorão meio distante nesses últimos... Sim, bastante Nesses últimos dias? Bastante Sim, ele estava... Teve uns dias que ele não estava bem, a gente percebia que ele não estava bem, né? Estava muito difícil o acesso, falar... Ele não se abria muito também, né? Ele tinha uma dificuldade, assim, da gente, sabe... De conversar sobre essas coisas dele que ele estava passando... Ele era um cara mais fechado, né? Ele não tinha nem celular, você ia falar com ele... Às vezes você tinha que marcar um horário com segurança dele para ele ligar a tal hora... E ele... Agora, a gente... Eu, pelo menos, acreditava... Assim, ele sempre foi um cara muito forte, assim, mentalmente... Fisicamente... Então, eu acreditava que ele ia conseguir ficar melhor, né? Porque, enfim... Era o que eu acreditava... Porque ele sempre conseguia, né, meu? Ele era... Ele era Highlander, né, meu? O Chorão era... Porra... Então, eu falei, meu... Você não acreditava que isso fosse acontecer... Exatamente... Eu estava muito ligado com ele, a gente trocava bastante ideia... Mas quando a gente falava desse assunto, né... E... Ficava difícil, porque... Ele era um cara que... Ele era muito difícil de demonstrar uma fraqueza, assim... Eu sei que tinha esse nome, Chorão e tal... Porque ele sempre era um cara que estava chorando muito, tal... Não sei o quê... Mas... Ele... Ele... Ele tinha meio que uma casca, assim... Que falava, não... Eu quero ser forte... Eu não quero que os caras vejam que eu estou passando por isso... Então... É... Foi... 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 Alguns shows foram difíceis, assim... Que a gente fez, assim... Sabe... Jogando a real pra você mesmo... Entendeu? Foi uma situação complicada... Onde a gente... É... Realmente... Esse show com o Champ foi um negócio, assim... O Champ ficou em choque... E ele também ficou... Porque ele também viu que ele passou do ponto, então... É... Mas ao mesmo tempo que o que o Marco fala... O Chorão sempre foi um cara... Que sempre estava se reciclando... Sempre estava, né... É... É... Dando tânia aí por cima, assim... E conseguindo... É... É... Fazer um... Né... Dando tânia no sentido de conseguir fazer uma história legal... Em cima de uma coisa que não fosse legal... Então... A gente acreditava, não... O cara não está bem agora... Mas o cara... Ele vai, sei lá... Se achar... Ele vai se encontrar... Ele falava isso pra gente, né... Entendeu? Galera, eu não estou muito bem essa semana... Não liga não... Sabe? Eu estou meio na minha... Mas, ó... Vou estar bem, entendeu? Eu vou me cuidar... Fiquem tranquilos, entendeu? Ele passava isso pra gente... Altos e baixos, altos e baixos, né... Ele passava... E às vezes ele estava bem pra caramba... Passava outra semana... Ele estava bem... Era muito legal...